Vamos nessa! A primeira pergunta é pra você. Vanessa, a pergunta é... Pode ser uma ferramenta agrícola ou um talher usado pra comer? Garf. Está certa a resposta. Falei pra você que você vai bem. Principal habilidade de Flash, o herói dos quadrinhos? A principal habilidade do Flash, o herói dos quadrinhos? Velocidade. Velocidade está certa a resposta. Você, Vanessa. Quantidade de anos que tem um século? Sem. Sem está certa a resposta. Naldo. Exame feito em recém-nascidos que pode detectar até 50 doenças no bebê? Teste do pezinho. Teste do pezinho. Que teste maravilhoso esse. Vamos lá. Vanessa. Resultado da mistura de cor azul, amarela, que expressa a ideia de que algo não está maduro. Verde. 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 Está certa a resposta. Verde. Vou saber. Naldo. Agora. É comemorado no dia 8 de março. O dia internacional da mulher. Está certa a resposta. Vamos, Vanessa. Eu acredito em você. O jogo está bonito. O jogo está pegando fogo. Vanessa, a pergunta para você é essa. Pode ser um peixe rico em ômega 3 e também uma cor. Salmão. Certa a resposta. Naldo. Profissional especializado em roupas masculinas sob medida. Vou dar um abraço para o nosso amigo. Acho até que deve estar dele hoje aí, Ricardo Almeida. Alfaiate. Alfaiate. Bacana. Vanessa. Brinquedo feito de uma base de couro e penas, arremessado com a palma da mão. Brinquedo feito de uma base de couro e penas, arremessado com a palma da mão. Se souber, responde até cantando dá. É uma brincadeira. Todo mundo brinca na praia, no campo, dentro de casa, quebrando copo, quebrando vidro, quebrando tudo. Voa. Vai. Segura. Ah, é de couro. Chuta. Ai, meu Deus do céu. Quem sabe, Vanessa? Não. Você sabe, Naldo? Claro, peteca. Nunca ia saber. Não? Jura. Meu, eu tenho que pular esse buraco mesmo? Não precisa pular, você vai cair naturalmente. É desesperador. Deixa eu lhe falar uma coisa. Pelo amor de Deus. Não comece a ficar falando comigo. É peteca, né? Não. Não, não cai assim, não. Não, não, não. Eu vou falar, calma, calma. Se eu jogar peteca. A peteca é assim, ó. A peteca, ó. Põe uma seta na mão, vou tacar. Vai, bota a mãozinha assim. Taquei. Vai, peteca. Você não vai cair agora. Você não para. Não. Você não vai cair agora. Para, eu tenho desespero, pelo amor de Deus. Deixa eu falar. Tchau, 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 tchau. Vai, pula o Garnaldo. Uh, fica aí.